Bom, aí eu já acordei por volta de 7 e meio, 8 horas, não tão cedo, como vocês vão ver que eu acordo nos outros vlogs, porque é domingo, ainda era uma das primeiras semanas de aula, não tinha muito o que fazer, então aproveitar pra descansar. Vocês vão ver que eu tô com um shortinho laranja, que é da empresa júnior que eu trabalhei, então já fui toda temática pra Unicamp. Chegando aí é o PB, ou ciclo básico 2, é o primeiro lugar que a gente vai, né, que a gente entra, quando a gente chega da entrada principal, que vocês vão ver também em outros vlogs eu entrando. E a gente vem dali, ó, onde eu tô mostrando. Ali que seria a entrada principal. Bom, daí também onde eu tô mostrando é o Rio, que é o restaurante universitário, ali também eu mostrei mais de perto no vlog dos outros dias, mas é ali onde o pessoal faz a fila pra entrar. E o PB, ele é algum prédio em que tem algumas coisas, né, secretaria da graduação, tem tipo um centro acadêmico das engenharias, tem alguns banheiros e bebedouros ali também, mas o principal é que tem várias salas, que você pode acessar por essas rampas ou escadas, que fica na parte de cima. E são salas gerais, que vários institutos, faculdades podem dar aula, é só agendar. Então, tem aula de tudo que vocês imaginam aí, de todos os cursos possíveis. São salas disponíveis pra todo mundo usar. Então, eu tive algumas aulas aí, né, inclusive de computação e de cálculo, por exemplo. Então, esse daí é o ciclo básico 2. Bom, vocês vão ver que a Unicamp, ela é bem arboizada, assim, tem vários lugarzinhos de convivência, mesinha pra sentar, várias coisas assim durante o tour. Se a gente tá andando aí, tá tremendo um pouco, porque eu tô andando, então relevem isso que vai acontecer algumas vezes. Aí é tipo uma arenazinha, onde tem uma arquibancada e alguma coisa no centro pra fazer evento, show, palestra. E aí, onde eu tô mostrando é a biblioteca central, onde concentra vários livros de várias áreas. Cada instituto também tem a sua biblioteca em separado. Alguns não tem, né, como o Instituto de Computação não tem. Então, a gente tá aí bem no centro da Unicamp, do ciclo, do mapa. Ah, o mapa da Unicamp, ele tem o formato do símbolo. Então, vocês vão reparar isso conforme a gente tá andando. Bom, a gente veio do ciclo básico 2, que eu mostrei pra vocês, que é ali onde eu tô mostrando. E aí, daí a gente andou até esse ciclo central, é onde a gente vai entrar. A gente vai atravessar aí, pra chegar no ciclo básico 2. Ele tava fechado, porque era domingo, é onde eu tô mostrando, então não vai dar pra entrar. Mas eu vou mostrar no vlog de terça, uma aula aí, vou mostrar a sala. E as salas são bem bonitas, são bem legais. Então, não deixe de conferir. A gente veio dali, né, que eu mostrei com o dedo de novo. E aí, a gente cortou o caminho e foi pra trás do ciclo básico. A gente não atravessou o ciclo básico, que é onde eu tô mostrando, né. O ciclo básico é tudo isso aí, o ciclo básico 1. A gente cortou por trás. E daí, eu pulei pro Instituto de Computação, porque é um monte de rua, andar infinitamente, e daí, não tenho muito o que mostrar. Mas esse é o Instituto de Computação 2. Depois eu explico melhor qual que é a diferença. São esses dois prédios aí, que eu tô mostrando. E o Instituto de Computação 2 é onde os professores ficam. Onde ficam os professores e a secretaria de graduação também. Então, essa é a parte mais técnica. Cada salinha tem o nome do professor e o número da sala. Então, o professor ou professora que é filiado ao Instituto e dá aula, ele tem a salinha pra você tirar dúvida, onde tem o computador dele, onde ele faz a pesquisa dele, enfim, as coisas dele. Daí, tem uma copa aí, muito legal, que, como eu falei, tem vários puffzinhos e almofadas, porque todo lugar aí é tipo um centro de convivência. Tem micro-ondas, geladeira. Quando eu fazia iniciação científica e ia no laboratório aí, nesse IC2, eu usava a copa. Então, aí é mais um lugar com uma luzinha. É um dos corredores do IC2, né? Como eu falei, é cheio dessas coisas. Em todo o IC. Aí, é a entrada. É o que eu tive que percorrer pra entrar. Eu não mostrei eu entrando, né? Só mostrei de longe, mas essa daí é a porta do IC2. E a gente tem que passar por esse corredor aí, todo bonito. Eu gosto muito dessa parte. Bom, e daí agora que a gente tá saindo do IC2, a gente vai pro IC3, que é o IC dos alunos, vamos dizer assim, propriamente dito, que é onde eu tô mostrando aí. É só atravessar a rua. Então, a gente atravessou a rua, o IC2 tá ali, que eu tô mostrando. E aí, agora a gente vai pro IC3. Aqui, vocês vão ver na plaquinha aí, vai tá IC, Instituto de Computação, e vai tá parte 3. Então, aí é onde os alunos ficam, onde eles conhecem realmente. Muitos alunos, até do terceiro ano de graduação, nem sabem que existe o IC2, porque o IC2, como é mais os professores, é mais pra quem tem contato com professores, quem faz alguma iniciação científica. Enfim, tem estudantes que têm outras abordagens durante a graduação e acaba nem indo pra lá. Então, tem gente que nem sabe que existe a Copa ali, que eu mostrei. Então, aí é mais um espacinho de convivência, daí tem mesinhas, e uma coisa que eu acho legal é que todas essas mesas que eu tô mostrando, cadeiras, sempre vai ter uma tomada pra você carregar seu computador, seu celular, então assim, você nunca vai ficar de mãos abanando. Então, é bom lembrar de sempre levar carregadores na mochila. Daí, é um container do Santander. Existem parcerias entre Santander, Unicamp, Instituto de Computação. Eles financiam algumas pesquisas e constroem alguns espaços deles. Aí, é tipo um escritório pro pessoal da pós-graduação. Eu não posso entrar, mas eu só tô bisbilhotando ali. Então, agora a gente vai entrar mesmo no Instituto de Computação, que essa entrada é esse caminho aí, muito bonito também. E de noite ele fica lindo, fica todo iluminado, tem iluminação no chão e tem essas várias pinturas com personagens assim. Essa daí é a porta, que é a entrada do IC3. Então, a gente vai entrar, só que a gente vai conseguir porque ela tá trancada. Então, a gente voltou e é até bom porque eu vou mostrar a outra entrada. A gente veio daquela escada ali, que eu mostrei pra vocês, que é a rua de baixo, que dá acesso ao IC. Então, a gente vai pela entrada de cima, que tem que passar por esse corredorzinho aí. Depois de passar por esse corredor, a gente tem que andar um pouquinho mais reto e é onde tem aqueles vidros ali, que é a entrada que a gente quer ir. Já dá até pra ver a porta daqui. Bom, aí tem mais jardinagem por aí, tem a pintura de personagens importantes da computação, inclusive essa moça aí que tá pintada eada é a capa do meu canal. Então, aí, ó, é cheio das frases, cheio dos puffzinhos de novo, todos os lugares com tomadas, como eu falei, e com mesinhas. Tem uma cafeteira aí pra gente usar. Tem essa porta, que é um auditório, que eu vou mostrá-la depois, porque o auditório tem porta pros dois lados, então eu vou mostrá-la do outro lado. Bom, agora a gente vai pra um corredor em que tem várias salas com laboratórios, que são salas com computadores, que pras pessoas usarem na hora da aula de programação, mesmo que precise do computador, fazer um projeto guiado por professor, por professora, enfim. E essas salas são assim, ó, são cheias de computadores e cada aluno tem uma senha que dá acesso ao seu usuário no computador. Tem armários também, que você pode levar seu cadeado e deixar suas coisas aí. E tem, tipo, uma estufa, que eu não sei muito bem qual que é o nome técnico pra isso, mas a gente acaba chamando de estufa. E aí tem uma mini copa também, né, tem uma pia, uma geladeirinha, nada comparado com o IC2, mas é alguma coisa. E daí, saindo dali, tem a salinha do centro acadêmico, que tem jogo, videogame, pro pessoal ficar entre as aulas, conversar, enfim, pro centro acadêmico fazer reuniões e discutir coisas relativas à graduação mesmo. E daí é aquela porta que eu falei no começo, aí é um auditório, né, tipo um lugar pra dar palestra, fazer eventos, e ela tá trancada, então não dava pra ver. Aí é outra sala de laboratório, só que ela é muito maior, pra atender turmas com bastante gente. Então ela é bem maior, mas é a mesma coisa, a mesma do laboratório. Aí, além desse laboratório, tem salas propriamente ditas, que é pra ter aula mesmo. Salas com cadeiras, que a gente, que os professores podem usar pras aulas deles. Então são essas salas grandonas aí. Enfim, Instituto de Computação é isso. Agora a gente vai pra um lugar que eu gosto muito, que é o Espaço Plasma. Esse lugar também, muita gente não conhece, às vezes a pessoa tá no segundo ano de graduação e só depois vai conhecer. É um lugar cheio de mesa pra estudar, tem um monte de tomada também e tem ar-condicionado, então é ótimo, é bem fresquinho, que a gente passa um calorzão aí andando pela Unicamp inteiro. Então tem essas arquibancadas pra sentar, tem essas salas que são fechadas com portas pra isolar o áudio. Então, se você quer fazer um trabalho em grupo, você pode se reunir com seus amigos aí e fechar a porta. Então tem lousa, ar-condicionado. Bom, daí tem aí a parte de cima, que são mais mesas, mais espaços pra poder estudar ou fazer trabalhos com grupos. Tem esses monitores aí que a gente pode usar, é muito útil. Às vezes eu vou aí pra editar vídeo porque eu tenho duas telas e eu não tenho outro monitor. Daí agora a gente tá do outro lado e do outro lado tem essas cadeiras meio desmontadas, não sei muito bem pra que que servem ou pra que que usam. Então tem esses armários que a gente pode usar e tem outra sala, outro espaço também pra fazer eventos, oficinas. Aí tem outra copa com geladeira, micro-ondas, café e é isso do Plasma. Agora a gente vai andar um pouquinho até a Praça da Paz, que é um lugar que no domingo o pessoal passeia com os cachorros, é uma área assim bem verde que dá pra fazer piquenique, rodas de conversa e vários eventos que a galera faz. Então às vezes eu vou aí de domingo não tem nada pra fazer, vou conversar com o meu amigo e a gente fica na praça. Aí tem essa arquibancadazinha aí também, que dá pra fazer sarau, eventos, músicas, coisas que o pessoal organiza. Bom, e é isso gente, eu vou esperar um amigo meu chegar que a gente vai ficar conversando, vai sair pra comer alguma coisa, um sorvete, sei lá. Mas valeu pra assistir e não percam os outros vlogs. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti